Galera, no vídeo de hoje o que a gente vai fazer é gravar uma música usando um celular Android, um Xiaomi e essa interface de áudio que é a Bonji BMG11S. E aí, tá animado? Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Nathan e esse é o canal Caso Grave e quem acompanha o canal aqui viu que recentemente eu comprei essa interfacezinha de áudio. Ela lembra muito a Scarlett da Focusrite, eu acho que ela é feita com esse propósito mas é uma interface que custa R$230,00, então é muito barato. E aí eu tenho esse celular Android aqui, eu sei que muita gente não tem dinheiro pra investir em programas de computador caríssimo e às vezes nem tem um computador legal. Então a minha ideia é conectar esse celular nessa interface e tentar gravar uma música direto aqui. E também, nos próximos vídeos, uma coisa legal que eu gostaria de mostrar pra vocês é tentar explorar se é possível fazer uma live. Porque, por exemplo, a interface ela tem esse canal de microfone e ela também tem um canal aqui para instrumento. Então, de repente, você poderia plugar aqui, sei lá, uma guitarra, um baixo, até mesmo um violão e no outro canal um microfone e fazer uma live aí pros seus seguidores no TikTok, no Instagram, até mesmo no YouTube. Então, se você tá gostando do conteúdo que eu tenho produzido aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro teste. Então, turma, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é que a gente vai pegar a porta USB da nossa interface de áudio e a gente vai colocar no nosso celular aqui. Esse celular é um celular bem simples, é um Xiaomi, tá? Aqui, ó. É um pouco, né? Nem um Xiaomi, ele é a versão mais de entrada, assim, da Xiaomi, né? É o mais barato, vamos dizer assim. Então, a gente vai gravar uma música nele, beleza? Eu vou gravar aqui algo que é bem simples, tá? Só um voz e violão. Mas, se vocês quiserem, eu posso, num próximo vídeo, gravar algo mais complexo. Vai depender aí dos comentários de vocês. Vocês comentam. Pô, Nathan, grava aí pra gente uma música completa por baixo, guitarra, bateria. E aí, eu vou fazer isso pra vocês. Então, não esquece de se inscrever no canal, hein, galera? E ativar o sininho pra você não perder notificação quando saírem os próximos vídeos. Então, cabo USB, a gente vai colocar aqui atrás. Opa! Vocês vão ver que assim que eu conectar aqui, ó, o celular, a interface de áudio já acendeu, né? Já deu aqui um sinal de vida. Então, vamos lá. Aqui tá o nosso aplicativo, que é o Cubases 3, tá? Esse aplicativo, ele é um aplicativo pago. Porém, você pode baixar outros aplicativos aí, tá? O que eu vou fazer é, pra galera que tá lá no grupo do Telegram, eu vou mandar uma lista de aplicativos que você pode instalar aí pra poder utilizar na sua interface de áudio, no seu celular Android. E também, depois, eu vou tá fazendo um vídeo pra galera que usa iPhone aí, tá? Porque a gente tem uma variedade até maior de aplicativos de música pra iPhone do que o que a gente tem no Android. Então, abrindo aqui o Cubases 3, beleza? E aqui tem um teste que eu tava fazendo, né? Que eu vou até... Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou deletar. Então, erase. E aí, até o princípio, tudo bem, né? Tudo ok. O que eu vou fazer? Eu tenho um microfone aqui do meu lado. Infelizmente, não vai dar pra mostrar tudo ao mesmo tempo, porque eu só tenho uma câmera, que no caso é o meu celular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar o microfone. O 48 volts aqui já tá ativado, certo? Vou até mostrar pra vocês aqui no mixer, tá? Vou chegar esse microfone mais perto de mim. Colocar aqui na monitoração, ó. Vocês tão vendo as barrinhas já subindo ali, ó? Esse é o som da minha voz, beleza? Eu vou conectar o fone de ouvido, né? Pra eu poder monitorar aquilo que eu tô falando, certo? Basicamente, aqui a gente vai ter as escolhas, né? Das configurações mesmo, das faixas que a gente pode gravar. Como é só uma interface de dois canais, a gente poderia gravar dois canais ao mesmo tempo, tá? Mas, aqui a gente vai fazer uma gravação bem simples. Então, aqui, ó. Mono Input. Eu posso escolher Input 1, que é essa aqui. Ou Input 2, que é essa aqui. O volume aqui tá no mínimo, mas quem assistiu o primeiro vídeo vai lembrar que, como eu comentei, por algum motivo, essa interface aqui, mesmo com o volume mínimo, ela já dá algum som quando ela tá com os 48 volts ligado. Não sei explicar porquê, mas é assim que ela funciona e isso não parece, de certa forma, afetar o som, tá? Aqui são os efeitos que você pode colocar, tá? Equalização, tal. Tem os efeitos de Sending Return. Você pode também fazer uma automação. Enfim, cara. A ideia aqui não é ir profundo demais nesse vídeo. É apenas mostrar pra vocês que com esse pequeno kit aqui, ó. Essa interfacezinha de áudio e qualquer celular Android, você consegue fazer uma gravação legal. Uma coisa que eu tenho que falar é a interface de áudio tá conectada direto no celular. E aí, isso tá alimentando um microfone. Ou seja, quanto mais coisas você ligar aqui, você tem que saber que a bateria do seu celular vai descarregar ainda mais rápido, porque vai ter mais dispositivos sendo alimentados pela bateria do seu celular, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um play aqui agora, vou dar um hack e vou gravar alguma coisa. Vou gravar exatamente o que eu tô falando só pra mostrar pra vocês como que ele faz ali o formato de onda e tudo mais. Enquanto eu tô falando aqui, ele não mostra nada. Ele só vai mostrando essa bolinha girando aí e a gravação acontecendo. Depois que eu der o pause na gravação, né, ou seja, parar de gravar, ali tá as ondas sonoras da minha gravação, da minha voz, ok? Então agora eu vou trocar o setup de câmeras aqui e vou gravar um voz e violão pra mostrar pra vocês que a gente consegue fazer isso aí e que dá certo. Então vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Vou gravar só um voz e violão aqui, coisa básica, como eu tinha falado, mostrando de novo o nosso setup aqui, ó. Deixa eu virar esse microfone pra cá rapidinho. Aqui tá só o nosso celular, conectado na interface, conectado no nosso microfone. Vou virar o microfone pra cá, pra captar aqui, ó, mais ou menos aqui em frente ao... Vamos botar o décimo segundo frete aqui. Vou até botar mais perto da boca, do violão, pra pegar um pouquinho de grave, ligar a monitoração direta, porque celulares Android geralmente tem a latência muito alta. Então, eu não ligo a monitoração do software. Eu ligo a minha própria monitoração direta que a interface de áudio permite, tá? Que eu utilizo aqui. Então, testando o som aqui, vamos só ver se eu consigo escutar legal. Beleza. Consigo me ouvir alto e claro. Então, lá vou eu. Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer E o céu perder o azul Entre o mar Entardecer Alga marinha Vá na mar Desia Buscar ali Um cheiro de azul Essa cor Não sai de mim Batifica a pé A sangue de rei Até o sol nascer Amarelin Queimando um ansim Sedim Sedim Corre e vai dizer O meu benzinho Dizer assim O amor É azulzinho Até o sol nascer Amarelin Queimando um verdinho Sedim Sedim Corre e vai dizer É pro meu benzinho Dizer assim O amor É azulzinho Essas são as possibilidades Que essa interface de áudio Vai dar pra gente Ela é uma interface Baratinha Mas ela tem A capacidade De se conectar Com praticamente Tudo Você pode usar ela No Mac No iPhone No Android Você pode usar ela No Windows Até no Linux Você pode usar ela Então assim É um canivete suíço Ela é alimentada Direto via USB Você não precisa De uma fonte externa Pra poder alimentar ela O que quer dizer também Que facilita O único lado negativo Como eu falei É que por exemplo Se você está utilizando Um Android Você acaba Um Android Não Um celular qualquer Você acaba Gastando Muita bateria Então você tem que ser Rápido ali Rápido entre aspas Porque vamos ver Quanto é que está É Quando eu comecei A gravar esse vídeo A bateria estava 100% Eu deixei o celular Já carregado Pra poder fazer a gravação E no momento agora Tá Depois de eu ter feito Várias demonstrações Deixado o celular Ali conectado Eu arrumei tudo aqui É Tipo Mudei a câmera de lugar Que eu estava fazendo Um close aqui Depois eu mudei a câmera de lugar Pra poder pegar Essa visualização De frente agora E Mesmo eu tendo Feito tudo isso A bateria só caiu 9% Então vai depender Muito também Da bateria Do seu dispositivo Se você tiver um celular Que a bateria Já está meio cansada Sim Pode ser que você acabe Perdendo bateria Muito rápido Mas Comenta aí O que você achou E Se vocês quiserem Continue comentando Que eu vou mostrar Outros aplicativos Muito legais Que eu já descobri Enquanto eu testava Essa interface E também Vou colocar Vídeo aí Vou tentar gravar Um cover completo De uma música Só No Android Vai ser uma parada Muito maneira Cara Espero que vocês gostem Do resultado Eu vou ouvir Depois direitinho Se ficou legal E é isso Obrigado Todo mundo Que escutou Esse vídeo Que assistiu Até aqui Se inscreve No canal Ativa o sininho Para você não perder Nenhuma notificação Toda vez que sair Um vídeo novo Forte abraço Eu sou o Natan E esse é o canal Caso Grave Tamo junto E esse é o canal